A regularização fundiária do condomínio Cidadão da Pousada da Glória foi solicitada pelo vereador Dudu do Turismo. Vereador, a regularização fundiária é muito importante para os moradores, que vai dar mais segurança para eles. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa indicação. Eu venho solicitar que faça a regularização fundiária do condomínio Pousada da Glória, que fica aqui perto da comunidade Glória 1. E esse condomínio é muito importante, a gente tem feito várias melhorias lá e algumas solicitações ao governo do estado, à Secretaria de Habitação. E tem algumas pessoas ali que já estão com a documentação praticamente em dia, mas não tem o RGI na mão. O que a gente pede? Que a regularização fundiária vá para aquele local, cadastre todo mundo e dê o RGI. É uma segurança, imagine o trabalhador saber que o seu imóvel está totalmente regularizado e no seu nome. O que a gente pede é isso, que a prefeitura entre urgentemente com a regularização fundiária no condomínio Pousada da Glória.